Música Quem nunca sonhou em ter um carro voador? Há décadas se especula sobre veículos voadores que fujam do trânsito caótico e que agilize a vida dos usuários. O desenho dos Jetsons impulsionou o sonho de muita gente. Mas esqueça o que você já viu sobre carro voador e dê uma olhada nessa máquina. Esse é o Paul V1, veículo desenvolvido na Holanda. Um híbrido veloz na terra e que em poucos segundos está pronto para voar. Música Na estrada o Paul V1 acelera como um carro esportivo. Tem capacidade para duas pessoas ou 910 quilos. A potência máxima é de 230 cavalos e pode atingir até 180 quilômetros por hora. Para atingir 100 quilômetros por hora são necessários apenas 8 segundos. Além de tudo, é econômico. Roda 12 quilômetros com 1 litro de combustível e tem autonomia para rodar até 1.200 quilômetros. No ar a velocidade também é de 180 quilômetros por hora. Para decolar são necessários 150 metros. Para o pouso, apenas 30. O consumo é de 36 litros por hora, que gera uma autonomia que varia entre 350 e 500 quilômetros, dependendo da carga. O modelo funciona a gasolina, mas também está adaptado para receber biodiesel e etanol. Os engenheiros que desenvolveram o produto afirmam que o desempenho em terra é como o de uma motocicleta sobre três rodas. As suspensões funcionam de forma independente, garantindo estabilidade. No ar o veículo é seguro e de fácil manuseio. Se você já está separando o cofrinho para adquirir um desses, vai ser necessário esperar mais um pouco. A expectativa é de que em 2014 as vendas do protótipo sejam iniciadas e deve custar aproximadamente 600 mil reais. A expectativa é de que em 2014 as vendas do protótipo sejam iniciadas.